Na verdade, a gente veio aqui hoje das boas-vindas para o Otávio, que já está conosco desde semana passada, com a certeza que ele vai trilhar aqui um caminho de muita afirmação e de muitas conquistas aqui no Galo também. Na verdade, ele só veio de forma antecipada por uma oportunidade que tivemos em relação ao ex-clube do Otávio, lá na França, no qual conseguimos convencê-lo de que não teria projeto melhor para ele retornar ao Brasil do que vir para o Galo, nesse momento, e que, depois disso, o clube francês abriu a possibilidade de um empréstimo até o término do vínculo que o Otávio tinha com eles. Portanto, o Otávio se transfere de forma definitiva ao Galo, realmente, após o término desse empréstimo, mas eu fiz questão de explicar a todos os senhores, justamente porque foi uma oportunidade que nós não podíamos desperdiçar de tê-lo antes conosco, para fazer ambientação, treinamento, iniciar os jogos e já se incorporar ao nosso elenco o quanto antes. Nesse primeiro momento, por óbvio que não houve nenhum tipo de compensação ao ex-clube do Otávio, nem, tampouco, qualquer tipo de negociação envolvendo um outro clube. Então, as nossas negociações sempre foram do Galo para com o Otávio e seu staff. E eu não poderia deixar de passar a oportunidade para agradecer o Otávio por atender, confiar no nosso projeto, a ele e também os seus representantes, que prontamente, depois do nosso acordo, não abriram a possibilidade de conversa com nenhum outro clube. Então, espero que essa sua escolha e a nossa escolha tenha muito sucesso. assim, por onde você passou, você foi sempre um atleta de altíssimo nível, de excelente comportamento, excelente perfil, aquilo que hoje a gente tem como premissa básica para fazer parte do nosso elenco. Então, absoluta certeza que a gente fez a escolha certa. Tá bom, meu amigo? Seja bem-vindo e muito sucesso. Muito obrigado, Rodrigo. Falar alguma coisa? Rapidinho. Só para... Alô a toda a massa atleticana, né? Primeiramente, sou muito grato a Deus por essa oportunidade, uma oportunidade maravilhosa que todo atleta brasileiro sonha, principalmente depois de cinco anos na Europa, retornar ao nosso país com a oportunidade de continuar conquistando, né? Que hoje é difícil você conquistar, mas o mais difícil é você continuar conquistando. E esse foi um dos meus maiores objetivos, que venho grato, primeiramente, que não falei, Rodrigo Caetano, toda a diretoria do Clube Atlético Mineiro, e grato aos meus empresários, que fez tudo com que a negociação pudesse acontecer da melhor maneira possível, né? Agora espero, a partir desse momento que é oficial, continuar fazendo tudo o que eu venho fazendo durante toda a minha carreira, todos esses anos, poder fazer o meu melhor trabalho, com uma estrutura maravilhosa, um clube maravilhoso, grato a todas as pessoas, os atletas, a comissão, que me recebeu da melhor maneira possível. E tenho certeza que será uma parceria de muito sucesso, vou dar o meu melhor todos os dias. E uma oportunidade maravilhosa de começar o ano, a temporada, com esse projeto do início, né? Que ia chegar no meio do ano, ia ser um pouco mais corrido, mas agora, grato a Deus por ter essa oportunidade de iniciar junto com toda a equipe. E tenho certeza que será um ano maravilhoso, de muitas conquistas. E para mim, também, tenho meus objetivos individuais, que tenho certeza que o clube vai me ajudar a conquistá-lo. Sem dúvida. Obrigado. Muito obrigado. 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 Muito grato a todos, me receberam de uma maneira que já esperava, por um clube que vem conquistando, com certeza ia estar um cenário maravilhoso, os atletas me receberam muito bem, a diretoria, o Rodrigo, todas as pessoas do clube, os funcionários me receberam da melhor maneira possível, e sou grato a Deus por isso, porque quando você volta do seu país e chega em um clube campeão, você tem que se sentir bem, se sentir em casa, para que você possa exercer o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, sou muito feliz de estar aqui no Atlético Mineiro, espero que começar essa parceria com conquistas, e terminada conquistando todos os torcedores, o carinho de todos, e também, que é o mais importante, é a confiança de todos os meus companheiros de trabalho, da diretoria e do clube, que é o meu maior objetivo. Eu, que é o Marcos Coteiro, da Rádio da Massa Atleticana, me chamou a atenção na sua fala inicial, você buscando também questões pessoais, você deixa um trabalho consolidado na Europa de cinco anos, seus números são bons, você vem para o atual campeão brasileiro, que tem um bom projeto esportivo, já campeão, e bem estruturado internamente. Esses objetivos pessoais seriam, talvez, uma convocação para a seleção brasileira também, Otávio, você entende que no Atlético isso pode ser alcançado? Boa tarde. Eu, quando saí daqui do Brasil para jogar na Europa, eu tinha objetivos e falei que queria ir para um grande clube, um projeto que o Bordô me ofereceu, que era de dar o UAMP lá na Europa, que é fazer uma boa temporada, e depois eu conquistar equipes de cenário maiores, disputar em ligas europeias e conquistar títulos. Infelizmente, o planejamento não foi como a gente tinha esperado, houve muita mudança, uma parte que eu falo, que dentro de cinco anos eu tive três presidentes, três comissões técnicas e diretores esportivos, e isso, consequentemente, abala o trabalho que vem se desempenhando dentro do clube, os atletas. Mas, graças a Deus, eu pude deixar meu nome marcado na história do clube, fui reconhecido pelo meu trabalho, hoje recebi milhões de mensagens de agradecimento por todos esses anos que passei no clube. E venho aqui para o Atlético Mineiro com o objetivo, eu não tinha esse pensamento de retornar para o Brasil com 27 anos de idade, mas quando se tem a oportunidade de eu continuar em clubes, tive proposta de outros clubes agora na Europa para continuar, mas só que para ali no meio de tabela, e isso para mim, para os meus objetivos pessoais, ia dificultar um pouco. Quando surgiu a possibilidade do Atlético Mineiro, eu falei para os meus empresários que eu voltaria sim, porque era um clube campeão. É um clube que está organizado em todas as partes, não só dentro de campo, mas você vê que é um clube que está com uma gestão maravilhosa, que tem profissionais de altíssimo nível, e vem com todas as áreas estabilizadas, e isso, consequentemente, o resultado positivo, ele vem. E quando surgiu essa oportunidade de estar aqui, eu estar mais próximo da minha cultura, do meu país, uma adaptação seria mais rápida, estar com um clube, no qual é um clube que entra para ser campeão de todas as competições, então, sem dúvida, foi uma oportunidade maravilhosa para eu voltar para o Brasil, para o meu país, conquistar títulos, porque quando você tem objetivos na carreira de ser um atleta de altíssimo nível, você tem que conquistar. Não adianta você só jogar bem, não adianta você só fazer partidas boas, mas você tem que concretizar isso com títulos. Então, foi uma oportunidade maravilhosa, que Deus me abençoou com essa oportunidade de estar voltando para o Brasil, para a equipe campeã, e tenho certeza que vou dar o meu melhor, e vai ter muitas conquistas, não só coletivas, mas individuais, porque o coletivo, quando ele está bem, conquistando coisas grandes, o individual realça. Então, sou muito grato a Deus, ao clube, por essa oportunidade, e pode ter certeza que vou buscar agarrar da melhor maneira possível. De Igor, da Rede 98, você chegou aí fininho, dava em franca temporada na Europa, se o Tony precisar botar a camisa na sua mão e falar, joga na quarta-feira, está pronto? Qual é o seu pensamento em relação a quando você está disponível para o treinador? Boa tarde. A gente sabe que fisicamente, estou bem sim, joguei o último jogo do primeiro turno, que foi agora, antes do Natal, em dezembro, tive uma semaninha, depois peguei Covid, fiquei cinco dias também parado, mas depois já voltei às atividades com a equipe. Não pude atuar após sair em todas as redes, que tinha assinado um pré-contrato, o presidente, a diretoria, que queria que eu renovasse lá, ficou chateadíssimo comigo, mas eu continuei a atividade. Eles falaram que só não ia jogar mais, acho que tentando que eu pudesse arrumar alguma oportunidade de sair e abrir, porque o clube estava passando por um momento difícil financeiramente, então eles forçaram para que desse tudo certo, para que eu saísse, e graças a Deus apareceu essa oportunidade de eu vir agora. Mas é como eu falei, eu preciso de um tempinho para conhecer o grupo, o futebol não é só fisicamente, você precisa conhecer o grupo, conhecer o dia a dia, conhecer os seus atletas, os seus companheiros, para não que você entre de qualquer maneira dentro de campo, porque quando você entra lá dentro, você é cobrado. Então eu preciso, eu falei para o professor que vou estar sim essa semana apto a jogar, com certeza vai ser uma opção do técnico quando ele vai me utilizar ou não, mas essa semaninha eu pedi para que eu pudesse trabalhar, para que eu pudesse me reintegrar melhor ao grupo, conhecer melhor os atletas, para que quando eu estivesse dentro de campo, eu pudesse me apresentar ao melhor futebol e ajudar o Atlético da melhor maneira possível. É Cláudio Rezende, da Rádio Tatiaia. Eu queria que você falasse para o torcedor do Atlético as suas características, porque pelo que a gente acompanhou do seu futebol, é mais uma característica de primeiro volante. Você pegou a número 5, a camisa 5, que aqui no Brasil a gente sabe que ela é o primeiro volante. E tem uma concorrência boa nesse time do Atlético. Allen e Jair, no ano passado, foram considerados por muitos os melhores do país. Eu queria que você falasse sobre isso. Boa tarde, boa tarde. Então, as minhas características são um volante de muita marcação, qualidade na saída de bola. Chego pouco no ataque, mas quando tem oportunidade, eu chego sim. Só que, como eu falo, você quando entra para uma equipe que é equipe campeã, a competitividade vai existir. Você não vai entrar em uma equipe campeã com atletas de nível baixo. Você vai ter sempre a concorrência. Mas, como você falou, o Jair e o Alan são atletas de altíssima qualidade, atletas que já têm o seu espaço dentro do clube, já apresentou, merecem todo o respeito e o carinho que tem. Mas eu estou chegando não para roubar espaço de ninguém, nem para competir. A competição, ela existe, porque dentro do futebol, onde você chega, você vai ter aquela competição para quem? Todo mundo quer jogar. Mas, com certeza, eu estou mais aqui para ajudar, conquistar o meu espaço, do que tirar espaço de qualquer outro atleta. Estou aqui para conquistar o meu espaço, conquistar o carinho de todos. E, como eu falei, tenho os meus objetivos individuais, coletivos, para poder ajudar o Atlético Mineiro a continuar conquistando títulos, que é o nosso maior objetivo.